Eu quero você. Menina. Menina, você não sabe o que você tá dizendo. Eu tenho idade pra ser o seu pai. E daí? Mas você não é o meu pai. E eu gosto de homens que têm idade pra ser o meu pai. Você costuma se interessar pelos pais das suas amigas? Não. Você foi primeiro. Doutor Glauco, a sua reunião... Senhora Celeste, só um... Um segundo pra mim, por favor. Um segundo. Isso não tá certo. Lourdinha, não tá certo. Você tem que se interessar pelos garotos da sua idade. Eu sei, minha mãe sempre fala isso. Tá bem. A sua mãe tá certa. É assim que tem que ser. Mas o que eu posso fazer? Se eu acho todos os garotos da minha idade uns pirralhos, eu não me interesso por eles. Mas por que eu? Não sei. Porque eu gosto de você. Gosta. Mas... Gosta como? Eu tô apaixonada por você. Não, não. Isso é fantasia da sua cabeça? É coisa de menina. Você nem sabe o que é estar apaixonado por alguém? Olha, se você tem um bom diálogo com a sua mãe... Pronto, converse com ela. Ela me mata. Tá vendo? Pra você ver o absurdo que você tá falando. Você sabe que é um absurdo. Olha, vou fazer o seguinte. É... Esquece isso. Eu vou fazer de conta que eu não escutei nada do que você me disse. Tá bom assim? E agora eu tenho outras coisas pra fazer. Tá bom? Tinha. É... Dona Celeste, por favor, peça o meu carro na garagem. Quer me dar uma carona? Tá bom assim? Me dar uma carona. Eu não vou pros lados da sua casa. Não faz mal. Pra onde você vai? Loco. Pois não. O carro está pronto. Ah, ótimo. Já vou descer. Então vamos. Tchau, Dona Fernandes. Tchau. São mundos muito diferentes. Você entende, Lojinha? São campos de interesse muito diferentes. Você ia se cansar muito rapidamente de conviver com um homem da minha idade? E um homem da minha idade não ia conseguir acompanhar você. Não saberia nem lidar com você. Entendeu? Uhum. Na sua idade a gente sempre acha que está envolvido com outras pessoas. Pai da amiga, professor. Eu achava que estava apaixonado pela minha professora de geografia. E aí, onde você vai? Mi mata. Ei! Ei! Música Não faz isso, não tinha! Não faz isso! Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar E não só que eu estou em amor com ela A coisa mais emocionante Está lendo nas minhas lixas Onde as suas becas estão Ela sorrisas e de repente O mundo sorriso para mim E você sabe o que mais? Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca